E aí galera, situação complicada, Matheus tá sendo acusado aqui nas redes sociais de forçar beijo galera em Deniziane, que situação complicada hein, será o que houve, será o que aconteceu galera, cola na bota aí, mas antes gente se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu joinha e esteja aqui compartilhando os nossos vídeos ok, para fortalecer aqui o nosso canal galera. Gente olha só, a Deniziane galera, em conversa com sua amiga de confinamento Alane, ela acabou meio que disparando algumas situações que tem deixado ela galera, digamos desconcertada dentro do confinamento, com relação ao seu digamos que chip né, que é o Matheus né galera, sim, enquanto internautas tem chipado galera a Deniziane e Matheus aqui fora, Ela tem se sentido incomodada dentro do confinamento com algumas questões, é claro que se você for observar, a Deniziane mostra que está querendo algo com o Matheus, o Matheus também está a visão da Deniziane né gente, há quem diga que eles dois né, é um casal para casar aqui fora. Só que galera, aconteceu alguns episódios quando o Matheus ainda estava sendo líder dentro do confinamento né, e quando ele estava no quarto do líder, Deniziane reclama que o Matheus tentou beijar ela, e ela não quis né, ela teve até que ser ríspida com ele, porque tipo assim galera né, Quando ele foi beijar ela, ela não quis o beijo, virou o rosto, aí ele forçou meio que um beijo né, e aí ela teve que ser um pouco dura com ele, um pouco brava, pediu para que ele afastasse, aí ela disse que mesmo pedindo para que o Matheus afastasse de perto dela né galera, Ele continuou ainda ali em cima dela, levando tudo na brincadeira ok, então assim né, alguns internautas que viu esse, digamos que momento inusitado né, meio que criticou a atitude aí, agora né, Matheus pode se complicar dentro do confinamento, por conta dessa atitude aí ok, que é considerada um pouco, é uma situação bem complicada né galera, enfim. Mas tá aí, Deniziane meio que se sentiu incomodada, porém galera, não é o que parece né, ela estava reclamando ali com o amigo e tal, dizendo que não queria nada com o Matheus, que Matheus está forçando a barra e não sei o que, só que não é o que parece, porque ela tem provocado o Matheus constantemente dentro do confinamento, certo? Então assim, eu acredito que ela primeiramente, ela tem que né, tomar uma atitude e não ficar tipo falando do Matheus pelas costas, que ele está forçando algo que ela não quer, sendo que ela quer né, então inclusive esse casal já é um casal que a galera aqui fora tem chipado, inclusive eu acho um casal baita bonito né, que é o Matheus e a Deniziane, então assim, o que impede deles ficarem juntos dentro do confinamento? Quando não quer, dois não brigam, é claro, mas parece que os dois querem né, então o que que impede deles ficarem dentro do confinamento? Nada né galera, enfim, aí ela pode complicar essa relação, essa situação com essas conversas furadas aí, ok? Tá aqui, comenta aqui que eu quero ver o seu comentário, beleza gente? Valeu, até a próxima e tchau, obrigado. E aí